Vindo ali Dodge Challenger Hellcat Olha só Que carrão Olha só isso Fantástico o carro Estamos aqui babando na máquina E ali Ferrari O Challenger Hellcat Gente que máquina Preto Malvadão Só esperando ali Olha aí Fritando tudo Isso aí Incrível E olha só pessoal As marcas aqui do pneu Dá fritada Burnout Do Dodge Challenger Hellcat Olha aí uma Fiat Mareia Passando novamente Hahaha Que sabe Então Lâng Tá E aí E aí E aí E aí E aí